Esse vídeo é direcionado a estudantes de medicina, médicos e estudantes de outras áreas da saúde. Espero que ajude. E aí, pessoal? Eu vou tentar aqui, certo, dar a continuação da parte de insuficiência cardíaca. Mas agora nós iremos falar, nós iremos tratar essa parte de insuficiência cardíaca descompensada. Um contexto mais clínico e prático, né? De certa forma, eu não vou abordar tantos conceitos fisiológicos, fisiopatológicos aqui. Ou mesmo os conceitos anatômicos, né? Que eu tratei um pouco de medicação, tudo no outro vídeo. Inclusive, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá pra você entender os mecanismos pelos quais a gente evolui com insuficiência cardíaca, as classificações, quais são as medicações utilizadas em geral. E se você ficar aqui, certo, já para agora, se inscreve, curte, compartilha. E se você ficar até o final do vídeo, eu tenho uma surpresa pra ti aqui. Eu tenho um a mais, eu tenho uma cerejinha do bolo aqui pra te oferecer. Beleza? Então, vamos lá. Tratando de insuficiência cardíaca descompensada, veja bem. Nós temos um paciente que ele já está diagnosticado com insuficiência cardíaca. E eu te falei lá no vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, o qual é o conceito de insuficiência cardíaca. Aquele coração que ele continua trabalhando, mas ele não está trabalhando por completo. Se a gente for tratar de que, basicamente, a funcionalidade cardíaca é bombear sangue, a função cardíaca seria bombear sangue, nós teríamos uma diminuição dessa função de bombear sangue, certo? Tanto de receber quanto de ejetar sangue. Só que o paciente com insuficiência cardíaca, é como eu estou te dizendo, ó. É um coração que ele está trabalhando. Então, esse paciente, ele pode estar compensado, normal, sem sentir nada, ou limitações leves, tomando as medicações, sem ter infecções, enfim, certo? Ou ele pode descompensar. E aí vem o clássico, que não é só esse, que é o paciente que está, literalmente, se afogando, certo? Porque o pulmão dele vai estar encharcado. Geralmente, acontece isso, aquele pulmão com edema agudo de pulmão, certo? E aí você lembra lá da furosemida, né? Que a gente vai ter que dar diurético para o paciente. E eu vou tratar isso contigo aqui agora. Então, fica até o final, que eu vou te dar as prescrições médicas. Eu vou te dar o guia do plantão aqui para ti, certo? Para você entender tudo isso. Mas, iniciando, nós temos que fazer um passo a passo. E eu chamei aqui de início a parte de avaliação clínica hemodinâmica, onde a primeira pergunta que você tem que fazer é, esse paciente, ele tem indicação de internação ou não? Eu vou internar meu paciente ou vou botar ele em observação e posso mandar para casa depois? Isso vai entrar nos quesitos que eu dividi nessa tabelinha aqui, certo? De internação imediata, internação de emergência e possibilidade de internação. A partir desses conceitos, a partir desses critérios, que eu vou te dar critérios agora, que se você quiser, você pode decorar ou não, certo? É mais uma questão também de bom senso, né? Você, sei lá, no momento com o paciente, se você tiver um pouco de bom senso, você sabe se você vai internar ou não. Mas veja bem, a título teórico, os critérios de internação imediata seriam um paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensada aguda. É o principal. É aquele paciente que ele já tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca e ele está descompensando com uma dificuldade respiratória, com dor no peito, sem conseguir caminhar, beleza? O segundo seria o quê? Uma descompensação, certo? Vou botar só o D, porque aqui é curtinho. Descompensação na presença, certo? Na presença de síndrome coronariana aguda. Ou seja, um paciente já cardiopata, com insuficiência cardíaca já diagnosticada, que ele evolui com dor precordial. E eu tenho um vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo, certo? Porque eu tenho um vídeo sobre dor precordial. Botei o multiverso da dor precordial. Tá muito bacana. Tanto na angina instável quanto na estável. E aí você complementa o conhecimento aqui, tá? O outro critério que você pode utilizar de internação imediata seria um paciente com uma PA sistólica menor a 80 milímetros de mercúrio. Tá certo? Outro critério que eu posso te dar, eu vou te dar três ou quatro aqui, certo? Você pode ter um paciente com uma saturação de oxigênio menor ou igual a 90%, certo? Então, é uma questão de bom senso também, né? O paciente lá que evolui, tá evoluindo com sinais e sintomas de edema aguda de pulmão. E aí se você pedir uma radiografia de tórax dele, pôster ou anterior, né? O paciente de pé e perfil, você vai observar na pôster ou anterior o que são aquelas asas de mariposa, né? Que a gente chama aquele sinal radiopaco a nível ilar pulmonar, né? O pulmão vai dar todo com o gesto. Aí, tá bom? Isso eu dediquei um tempinho mais na aula de insuficiência cardíaca mais completa e eu detalhei, botei uma radiografia lá pra vocês verem, tá bom? Então, basicamente, eu vou botar esses cinco critérios aqui como critério de internação imediata. Mas, cara, utiliza o teu bom senso que tu vai saber se tu interna ou não o teu paciente, certo? Uma internação de emergência em que você vai ficar naquela dúvida poxa, será que é necessário internar meu paciente ou não, certo? De certa forma, você não vai ficar, na verdade, em cima do muro, não. Porque olha só isso aqui, ó. Aqui você vai ter aquele paciente que ele está descompensando a nível cardíaco, mas é um paciente cirrótico. Pô, meu irmão, tem que ter olho aqui no paciente. O paciente já está com imunidade baixa, o paciente já está com o fígado todo fibrosado, destruído, a albumina dele deve estar lá embaixo. Ele está descompensando a nível cardíaco, já deve estar com edema de membros periféricos, certo? Então, é um paciente com risco de morte aí, certo? Então, a gente com risco de descompensar pior e chegar até o falecimento, né? Então, a gente interna esse paciente, certo? O outro paciente que a gente pode ter aqui, ainda associado ao paciente cirrótico, é o paciente que evolui com anassarca, né? Que é aquele edema generalizado. Ou o paciente que ele está evoluindo aí com acite, mas uma acite maciça, certo? Uma acite maciça, tá bom? Uma acite grande aí que ele já pode ter até lá o que são a cadeia de medusa, né? A cabeça de medusa, certo? Outro também, relacionado à anassarca, associado não só ao cirrótico. Você pode falar lá do paciente que tem alterações renais com as características do síndrome nefrótico, né? Onde a anassarca é uma das suas características, né? Vai evoluir também com hipoalbuminemia, enfim. Eu não vou entrar nesse quesito agora aqui, tá bom? E na possibilidade de internação, você pode falar aqui o paciente que ele tem uma... E aqui já são quesitos laboratoriais, né? Ele tem um rápido aumento da creatinina, certo? Que a gente vai... Creatinina, certo? Que a gente vai considerar maior a 2,5 miligramas por decilitro, certo? O paciente que vai ter uma redução abrupta de sódio cérico, certo? De sódio cérico, onde ele vai ter valores menor a 130 miliequivalentes por litro, certo? E eu fiz uma aula de distúrbios hidroeletrolíticos lá, certo? Se você tiver interesse, você pode dar uma olhadinha nessa aula. Tá muito boa, por sinal, certo? Ou o paciente que tem alguma outra comorbidade, né? O paciente diabético, o paciente já hipertenso, o paciente já cardiopata, certo? O paciente tabagista também não entra como comorbidade, mas veja bem que eu tô entrando aqui nos fatores de risco pra você ver a possibilidade de internação, beleza? Então dá uma olhadinha nisso daqui, porque é um passo a passo. Obviamente que você já faz tudo de uma vez, e se você tiver bom senso, o paciente tá descompensando, pô, meu irmão, tu vai internar e já vai fazer o passo a passo de conduta pra ele que eu vou te passar no final. Eu vou te passar a prescrição médica no final que você vai fazer com a maioria dos pacientes, talvez não com todos, mas com a maioria deles, beleza? O próximo passo é você perguntar qual foi o motivo que o paciente descompensou. E aí, de certa forma, eu fiz outra tabela aqui, eu não botei aqui, mas eu vou desenhar pra ti, certo? Você pode ter fatores que são relacionados ao paciente, certo? Onde nós podemos ter aquele paciente que ele não teve, não teve uma adesão ao tratamento, pô, o paciente esqueceu de tomar medicação, o paciente, ele tomou a medicação em horários inadequados, certo? Então, esse fator pode estar relacionado à aderência ao tratamento frente ao paciente. Ele pode achar que são muitas medicações e acabar não tomando. Ou o paciente pode estar tomando, tá tudo bem, tá se sentindo bem, ele diz, pronto, melhorei, tratei, estou bom, e eu vou parar de tomar aqui, certo? Isso acontece, tá? Isso acontece. O paciente não tem ideia disso, por isso que você tem que estimular a aderência ao tratamento. É importante você entender isso, porque aqui entra o conceito de você estimular a aderência ao tratamento a qualquer paciente que esteja doente, porque o paciente não entende, ele não tem a obrigação disso. Então, pra ele, se ele está se sentindo bem, ele está bom. Na cabeça dele, ele pode chegar a parar de tomar medicação. Então, você tem que explicar que insuficiência cardíaca é um tratamento de por vida, certo? Beleza, o segundo que eu posso dizer aqui é a não adesão à dieta, certo? E a ingesta de líquidos, né? Em geral, o paciente aqui pode ter um síndrome metabólico, ele tem que ter uma dieta adequada, ele tem que ter um acompanhamento de um nutricionista na vida dele. Lembra que quem vai passar, quem vai acompanhar é de forma excelente, de forma maravilhosa, certo? Com excelência, é o nutricionista, a dieta do paciente, tá certo? É ele que vai fazer isso, tá bom? Beleza. Outro aqui seria o paciente, né? Tabagista, com abuso de álcool também, certo? O abuso do alcoolismo, né? Todos esses aqui podem entrar como fatores de risco relacionados, perdão, fatores relacionados ao paciente, certo? Que podem ter descompensado aí. Essa tabela vai ficar feia, hein? Mas assim, enfim, o importante é você entender. O segundo seriam os próprios fatores cardiovasculares, né? A nível cardiovascular, o paciente pode estar evoluindo com uma isquemia, ou mesmo já um infarto, certo? O paciente pode estar evoluindo com isquemia ou mesmo um infarto. Ele pode ter uma doença, uma doença valvar, certo? Que está descompensando uma insuficiência aórtica, uma insuficiência mitral, certo? Uma outra alteração que seja, tá bom? Da tricuspi, enfim, tá certo? Bom, o paciente pode evoluir com uma FA, uma fibulação atrial, um trombo e bolígio pulmonar, certo? Enfim, esses são alguns fatores relacionados a nível cardiovascular, tá bom? De nível agudo também, né? Eu vou botar aqui embaixo, pra ficar... Não, eu vou botar aqui. Fatores sistêmicos. Fatores sistêmicos pode estar relacionado com a mulher grávida, certo? Não descarta toda mulher grávida que ela venha a ficar doente, ou que ela já tem uma patologia de base, certo? Que ela já tem uma doença, ou qualquer alteração na grávida, tá? Já, você já tem que tratar como gravidez de alto risco. Você já tem que tratar uma paciente de alto risco, tá bom? A grávida, elas, de certa forma, são sensíveis, tá? Apesar de que tem todo um processo de adaptação, que eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Fatores sistêmicos também, infecções. Se você dá uma olhadinha lá na minha aula de insuficiência cardíaca, de forma geral, no segundo vídeo, inclusive na parte 2, eu vou falar de proflaxias. Na proflaxia, certo? Eu acho que na parte 1 eu também trato um pouco sobre isso. Eu falo sobre a questão da aplicação da vacina, certo? De influência, do COVID, certo? Da questão da antipneumocócica, certo? Que esses pacientes sempre têm que estar vacinados para que não haja uma exacerbação, certo? Muito, uma infecção exacerbada. Isso que eu queria dizer, tá? Então, as infecções, elas podem descompensar o paciente. Além disso, o paciente com anemia, certo? O paciente diabético não tratado, certo? Ou mal tratado, né? Alteração também a nível de tireoide, né? Lembra que a tireoide, ela libera lá o hormônio T3 e T4, que ele é responsável por grandes funções a nível cardiovasculares, renais, intestinos, certo? Gastrointestinais, enfim. E por último, você pode ter um outro fator, que eu vou botar aqui embaixo, certo? Que é o fator mais questão social, né? Relacionado ao próprio sistema de saúde, certo? Por quê? Porque assim, cara, às vezes no sistema de saúde, pode faltar, certo? Falta acesso à medicação, tá bom? Pode não ter a medicação no sistema de saúde, e o paciente não tem condições de comprar essa medicação. Um segundo ponto que você pode ver aqui, certo? É a falta de acesso à atenção primária, né? A atenção primária, que é onde o paciente geralmente é acompanhado, tá? Ao sistema, à equipe de saúde da família, certo? Ao PSF tão conhecido aí, tá bom? Ou mesmo, né? O tratamento farmacológico, farmacológico, eu boto aqui, certo? Sendo indicado de forma inadequada, beleza? Então, esses seriam mais ou menos aqui, certo? Da parte teórica, alguns motivos, tá? Que podem, alguns fatores que podem descompensar o paciente. Qual a importância de você entender isso? Porque você entendendo isso daqui, você acaba sabendo o que tratar no paciente. Porque, veja bem, se o paciente tem uma infecção, pô, tu pode compensar o paciente ali com hidratação, tudo, tal, aforosemida, enfim. Só que se você não tratar a infecção, o paciente não vai melhorar, certo? Se tiver um TEP, você vai ter que passar lá os anticoagulantes, certo? Os fibrinolíticos, dependendo do tempo de evolução, enfim. O paciente descompensado tabagista, o álcool, você tem que lavar o paciente vitamina B, certo? Para o paciente complexo de vitamina B12, perdão, de vitamina B para o paciente, certo? Você vai ter que dar. Enfim, você entendendo esse contexto geral, isso vai te ajudar com o teu tratamento. E falando de tratamento, você tem que primeiramente classificar o teu paciente. E esse vai ser o nosso terceiro passo. A classificação do paciente, dentro da insuficiência cardíaca descompensada, nós tratamos daquela classificação segundo a congestão e segundo como está a perfusão do paciente, que é justamente o perfil hemodinâmico. Então, para você entender de forma geral, quando a gente fala, certo? Aqui eu vou botar um jogo da velha em aqui, certo? Está feioso esse jogo da velha, mas enfim. Você tem que entender o que é congestão, o paciente congesto, o paciente vai estar cheio de líquido, certo? E aí a gente pode ver isso, certo? No nosso exame físico, através da turgência jugular, certo? Da turgência jugular. A gente pode ver edemas, edemas de membros periféricos, certo? O paciente vai estar todo congesto. Isso a olho nu. Mas se você pedir uma radiografia de tórax, você pode ver uma edema agulipumão, né? Até porque o edema agulipumão também vem associado na ausculta com crepitações. Tá beleza? Ele pode vir associado com crepitações. Tá certo? Agora o outro é a perfusão. A perfusão, se você tiver ideia, é a chegada, enquanto a congestão é o acúmulo de sangue em determinada região, a perfusão é a chegada desse sangue lá, certo? Então ela pode estar reduzida, ela pode estar baixa perfusão, ou ela pode estar muito, perdão, ela pode estar reduzida, ou ela pode estar normal, certo? Se ela estiver reduzida, eu falo de baixa perfusão. É um paciente que não está perfundindo bem, o sangue não está chegando lá, e não está ultrapassando membranas. Para ser mais completo com os conceitos, ele não está ultrapassando membranas. Tá certo? Então a gente poderia ter uma baixa perfusão. Então você pode ter o quê? Com reflexo aqui, alteração do pulso, certo? Lembra lá do mnemônico de pulso, de frita, né? Você lembra de frequência, ritmo, intensidade do pulso, tensão, certo? E amplitude, e amplitude, certo? Lá na parte da semiologia, tá? Você pode avaliar o pulso dessa forma. Além disso, você pode ver o quê? Um enchimento capilar lento, reduzido, ou seja, maior ou igual, ou está maior a 2 segundos. Beleza? O outro ponto são as extremidades frias. Frias e podem chegar até estar cianóticas, né? Como tem diminuição da perfusão, não chega, segue, então não esquenta, tá certo? Então você vai ter aí o que são extremidades frias. E aí a gente entra na famosa tabela, né? Do perfil hemodinâmico, você bota a separaçãozinha aqui, a classificação aqui em cima, você bota congestão, certo? Aqui do lado você vai botar baixa perfusão, perfusão, beleza? E aí a gente vai classificar. Veja bem. A classificação correta, segundo o Ministério da Saúde, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? E consensos estrangeiros, você vai falar A, B, C, aqui, e aqui é L. Mas você pode botar o D. Tem consenso que traz esse Dzinho aqui e não tem nenhum problema, ninguém vai morrer por isso, certo? Vai ficar mais fácil na tua cabeça. O perfil A é aquele paciente. Veja bem, eu vou botar só perfusão aqui pra você não entender, tá certo? Pra você não deixar de entender, certo? Mas aqui em cima, no A, é aquele paciente que ele vai estar quente e um paciente que estará seco. Então, presta atenção. Aqui, o paciente não está congesto, porque ele está seco. E o paciente tem boa perfusão, porque ele está quente. As extremidades não estão frias. Então, aqui em cima, então, quem for desse lado, você vai botar o quê? Você vai botar que o paciente é seco a nível de congestão. Certo? E desse lado, é o paciente úmido. Tá bom? A nível de congestão. Aqui em cima, se a perfusão aqui é quente, você só repete, aqui ele é quente, ele tem boa perfusão. Beleza? Ele tem boa perfusão. Aqui embaixo, você vai botar baixa perfusão, certo? É aquele paciente frio. Tá entendido? Então, ficou fácil. Se aqui em cima, ele é quente e seco, é porque o paciente não está perfundindo, perdão, ele está perfundindo bem e ele não está com gesto. Aqui, as causas relacionadas não são, geralmente, não são cardíacas. Então, a gente tem que pensar numa causa secundária que pode estar descompensando o nosso paciente. pode ser um TEP, um tomibrolis pulmonar, por exemplo, ou uma anemia descompensada. É já, eu vou te falar o tratamento de cada um deles aqui. Certo? Vamos para o B agora. O B, cara, ficou fácil. Por quê? Porque você fala que ele está nessa porção superior da perfusão, então ele é um paciente quente. Beleza? É um paciente que tem boa perfusão, perfusão adequada. Mas ele está do lado direito da congestão. Então, ele é um paciente quente e úmido. O paciente quente e úmido, veja bem, é um paciente que tem boa perfusão, mas é um paciente, certo, que ele está encharcado, ele está congesto. Ele pode ter edema de membros inferiores, mas o clássico e mais frequente aqui é o chamado edema agudo de pulmão. Que aqui é o clássico, tem até um meme lá da figurinha do Harry Potter, certo? Ele tacando lá quatro ampolas de furosemida no paciente, certo? Antihipertensivo você vai ter que botar no paciente se ele esteja com hipertensão arterial. Beleza? Já vou falar disso. Mas lembre-se que o B, ele é o mais frequente de todos, chegando a 67% dos casos. O A, certo? ele vai em menor proporção, tá bom? Até porque a causa não é cardíaca aqui, a causa no A, ela é extracardíaca. Então, entende esse passo a passo que vai ficar fácil pra ti, certo? Vamos pro C agora. O C, ele é o pior de todos. Por quê? Porque o C, ele tá em maior probabilidade de evoluir ao que a gente chama de choque cardiogênico, onde o paciente vai ter uma hipoperfusão periférica de origem cardíaca. O coração, ele tá com gesto, certo? Ele tá com gesto retrógrado e no posterior, ou seja, no depois do coração, certo? O que vem depois do coração, que seria a periferia, ele não está ejetando sangue suficiente, gerando hipoperfusão periférica e evoluindo até mesmo com um choque cardiogênico aí, certo? Então, é só você associar. Eu estou do lado direito da congestão, então ele vai ser úmido, certo? E eu estou embaixo da perfusão, então ele vai ser frio. Então, o C é um paciente frio, porque ele tem baixa perfusão, ele tem hipoperfusão periférica, certo? Lembra do que eu falei, o coração não tá funcionando muito bem aqui e ele ainda é um paciente úmido, certo? Esses pacientes, eles são cerca de 5% da probabilidade aqui, certo? Mas esse é o paciente que ele geralmente está evoluindo já com critérios de choque cardiogênico, tá? Aqui eu fiz uma aula sobre isso, eu detalhei um pouco mais sobre choque cardiogênico, então dá uma olhadinha lá. geralmente, esse paciente C, certo? São os pacientes que nós iremos utilizar os inotrópicos, nossa, inotrópicos, aí, saiu, certo? Por exemplo, a dobutamina, dobutamina, beleza? Os inotrópicos positivos, né? Que são a dobutamina aqui, por exemplo, a gente vai hidratar o paciente e tudo. Geralmente, aqui no paciente B, a gente vai utilizar os diuréticos, certo? Geralmente, a furosemida, que é um diurético de alça, certo? E vai dar alguns vasodilatadores também, como os inibidores da enzima convergutora de agiotensina ou o próprio nitropurciado, que eu vou tratar um pouco deles posteriormente, mas eu especifiquei isso mais lá na aula de insuficiência cardíaca. Por último, a gente tem um paciente L ou paciente D, certo? Que esse paciente já fica fácil, é o paciente frio, né? Que ele tá aqui embaixo e ele é seco, tá bom? É o paciente que ele tem baixa perfusão, mas ele não tá com gesto. Esse paciente, geralmente, ele corresponde a 28% dos pacientes e geralmente é aquele paciente que você vai fazer uma hidratação cautelosa. Por quê? Porque é só pensar, eu tenho que melhorar a perfusão dele, ele não está com gesto, mas eu tenho que melhorar a perfusão dele e eu vou te falar depois aqui o passo a passo disso aqui. Beleza? Então, dito isso, entendendo essa classificação, cara, é só você agora aplicar de uma forma geral, na verdade, que de uma forma separada e depois de uma forma geral, o tratamento do paciente, a conduta frente ao nosso paciente. e para a conduta, eu vou te dar um geralzão aqui, certo? Para você entender esse geralzão, certo? E depois, eu vou te falar mais ou menos qual vai ser a tua prescrição, certo? Frente ao paciente, enfim, frente a cada paciente de forma separada, né? Enfim, então vamos lá. De forma geral, cara, nós vamos fazer o quê? Nós vamos indicar uma dieta, dieta oral para o paciente, oral, zero inicialmente, certo? Em caso de que o paciente tenha instabilidade hemodinâmica, certo? A primeiro momento, ou, pode ser zero caso de instabilidade, instabilidade hemodinâmica, ou a gente pode passar lá a dieta branda, né? A dieta branda com restrição hídrica para o paciente, onde o paciente vai tomar lá caso necessário, 7,800, a 1,000 mililitros de líquido dia, tá bom? Isso refere a água mesmo. Você vai pedir monitorização do paciente, monitorização, monitorização de quê, né? A gente vai pedir monitorização da diurese, que você vai medir a cada 4 ou 12 horas, certo? Você vai medir a diurese do paciente, você vai realizar o balanço hídrico para o paciente, eu vou, eu tenho um local, no final, eu vou organizar tudo isso aqui para ti, tá? Aqui é para que você vá entender o espaço a passo. Além disso, monitorização cardiovascular, certo? Você vai estar lá com eletrocardiograma, certo? Enfim, os sinais vitais, se for botar SSVV, certo? Mais cuidados gerais do paciente, CCVV, certo? Você vai pedir aí oxigênio para o paciente, certo? Você vai colocar oxigênio sob máscara para o paciente, certo? Aí você pode botar máscara, né? Botar se saturação de oxigênio SPO2 menor a 92%, tá? Outra coisa também é a oximetria de pulso, a oximetria de pulso que você vai passar para o paciente, certo? Pode ser a cada 6 horas também, certo? Você pode a cada 4 horas, monitorização cardíaca contínua, enfim, você pode botar também elevação, né? Da cabeceira, da cabeceira a 60 graus, você pode botar, certo? Mas isso é uma forma geral como eu estou te dizendo, tá bom? O específico, o específico, certo? Só para detalhar aqui na dieta também, a dieta ideal é a hipossódica, certo? Eu especifiquei um pouco sobre a utilização de sal na aula anterior, você pode dar uma olhadinha lá na primeira parte, certo? Bom, de forma específica, nós vamos ter, a partir da classificação, o perfil de cada paciente, né? Então, o perfil quente e seco, né? Que é o perfil A, que é aquele paciente que eu disse são causas mais extracardíacas, trombolismo pulmonar, anemia, certo? Você tem que basicamente tratar essa causa. É um paciente, lembra, só para revisar, né? Quente, ele tem boa perfusão e seco, ele não está com gesto, certo? Para esse paciente quente e seco, a gente vai ter que, de certa forma, só então, boa perfusão, né? E não está com gesto, a gente vai ter que manter, manter euvolemia, certo? Você pode pedir um acesso venoso periférico para o paciente, você pode botar um soro lá mais em baixo volume, uns 500 mililitros só para manter o acesso, né? Caso você necessite botar alguma medicação, certo? E, basicamente, a gente vai deixar o paciente em observação e vai fazer o ajuste da medicação via oral para o paciente. Por quê? Porque, geralmente, é um paciente, certo? Também, veja bem, eu falei de TEP, eu falei de anemia, mas, geralmente, na maioria dos casos, é um paciente com má aderência ao tratamento. Obviamente, que se for um TEP, você vai tratar como TEP, você vai fazer a classificação do TEP, eu tenho uma aula sobre isso aqui, falo dos trombolíticos, quando usar, quando não usar, certo? E os anticoagulantes. Mas, enfim, a ideia é que, na maioria das vezes, você só ajusta a medicação nesse paciente A e fica tudo bem, beleza? Manda o paciente para casa. O segundo paciente, paciente B, paciente que tem boa perfusão, certo? Boa perfusão, mas, é um paciente que está com gesto, beleza? É um paciente que está com gesto, é o paciente B, é geralmente aquele paciente com edema agudo de pulmão, certo? Para esse paciente quente e úmido, nós iremos utilizar aqui, pode-se utilizar o que são os vasodilatadores, certo? Os inibidores, eu vou escrever aqui para ti, tá? Vasodilatadores, pode ser inibidor da enzima converseira de agiotensina, certo? Pode ser o nitro, nitropruciato de sódio, beleza? Pode ser o nitropruciato de sódio, tá bom? A questão é que aqui, ou outro vasodilatador como a nitroglicerina, né? Também, deixa eu botar aqui, nitroglicerina, certo? Geralmente, a nitroglicerina você utiliza 50mg por 5ml mais 245ml de solução glicosada a 5%, certo? O nitropruciato de sódio é quase a mesma coisa, repetindo aqui, 50mg, 5ml, certo? Só que aqui são 2ml, certo? No nitropruciato de sódio, você bota mais 248ml de solução glicosada a 5%, enfim, são detalhes, né? A ideia é que você tem que entender que você vai dar um vasodilatador. E a questão também, certo? É, se o paciente já fizer a utilização de alguma medicação, você sempre tem que perguntar isso, eu especifico, eu te ensino lá na aula de ciência cardíaca como você vai fazer esse passo a passo de perguntas, certo? Você pergunta se o paciente, por exemplo, utiliza beta-bloqueador. Se ele utilizar beta-bloqueador, você tem que perguntar a dose das medicações que ele toma, porque você só tem que repetir, tá bom? Outra medicação que pode ser administrada aqui também, se o paciente estiver sentindo dor e também tem uma função bronco-gelatadora, é a morfina, certo? Você passa lá uma ampola, você dilui uma ampola em 9ml de solução fisiológica, né? A 0,9%, e aí você aplica de 2 a 4ml, certo? Isso vai mais a critério médico, tá certo? E você vai usar a tão famosa furosemida. Furosemida, você bota 4 ampolas endovenosas, tá? Pra, de certa forma, descongestionar, né? esse paciente, pra tirar mesmo ali o líquido do paciente, você aplica endovenoso, geralmente são uma ampola, ela vem 20mg, certo? Então, você vai aplicar mais ou menos aí de 20 a 80mg, né? Cada ampola, aí se você calcular, endovenosa de 4 em 4 horas, até que o paciente, ele vai descongestionando, beleza? O outro, que é o perfil frio e úmido, veja bem, o paciente está mal perfundido, com má perfusão, e o paciente está congesto. Meu irmão, esse é o paciente que se ele não for tratado imediatamente, provavelmente ele já vai até pra UTI, ele pode evoluir com um choque cardiogênico. E aqui, cara, geralmente você já vai internar o paciente, você vai, de certa forma, suspender os inibidores da enzima convertitória de angiotensina, você vai suspender os beta-bloqueantes, certo? Se ele estiver em uso, e você vai indicar os inotrópicos. Positivo. Qual, geralmente, é o utilizado aqui? A gente vai utilizar a dobutamina, dobutamina, certo? A dose da dobutamina, geralmente, ela vai ser de 750 miligramas por 60 mililitros, aí você passa mais solução glicosada, 5%, beleza? Geralmente, você utiliza 190 mililitros, tá bom? Você pode utilizar esse, você pode utilizar a dopamina, também a noradrenalina, tá certo? Mas eu vou botar a dobutamina aqui como exemplo, tá certo? Beleza, você pode indicar também vasodilatadores para o paciente, são os mesmos que eu citei anteriormente, você pode falar da nitroglicerina, do nitropruciato de sódio, certo? Você também pode associar a morfina, tá bom? Aqui, dependendo da dor do paciente, o que o paciente esteja, mas geralmente é um paciente que ele vai ser encaminhado para UTI, beleza? Bom, o último paciente que a gente tem aqui é o paciente frio e seco, é aquele paciente que alguns conhecem por D, mas os livros, os consenhos, certo? Os materiais de estudo, né? Eles trazem L, mas não tem problema, o ideal é você saber que ele é mal perfundido e ele não está com gesto, beleza? Então se ele está mal perfundido, eu tenho que melhorar essa perfunção dele, é a alteração que eu tenho aqui, então eu vou ter que realizar somente uma hidratação cautelosa, né? Para o paciente, cautelosa, certo? Para o nosso paciente e avaliar, né? A questão do que foi que desencadeou essas alterações do paciente aqui, beleza? Pessoal, como eu disse, no final eu ia ter uma surpresa aqui para ti, e agora é onde você vai organizar as suas ideias e entender o porquê você tem que entender o anterior, certo? Para chegar na famosa prescrição médica. Você pode seguir meu outro canal que se chama Prescrições Médicas Guia do Plantão, certo? Você pode achar com esses dois nomes em que eu falo resumidamente quais são os teus guias, quais são as prescrições. Eu já, por questão de logística aqui, e para não ficar tão longo, eu já botei aqui tudo anotado, certo? Eu cortei, botei aqui, você vai escrever dessa forma. E aí você vai tirando aqui e colocando o que é necessário. poxa, será que o paciente precisa da heparina? Está entendendo? Será que o meu paciente é um paciente C e ele precisa da dobutamina, do inotrópico positivo? E aí você vai, né? Poxa, usa o teu bom senso aí, cara, isso aqui é para facilitar a tua vida. Mas veja, a maioria você vai botar dietoral zero ou branda, solução fisiológica, você vai ter que pegar o acesso do paciente, certo? Eu botei a critério médico, por quê? Porque será necessário realmente manter o acesso do paciente? Geralmente a gente bota o acesso, e aí para manter o acesso você bota o soro lá de 500 mililitros, certo? Cabeceira elevada a 60%, perdão, a 60 graus, certo? Ventilação não invasiva intermitente, você bota sob máscara, ó, porque você vai colocar aqui o oxigênio sobre máscara, né? Eu botei 6 litros por minuto, tá bom? Amorfina, caso, ó, a critério médico, certo? Será que é necessário botar a furosemida? É um paciente B, e aí você faz lá, se é, você bota as quatro ampolas, o paciente você ausculta ele e ele tá creptando nas ambas bases pulmonares, certo? Então, vai ser necessário. É um paciente C lá com critérios de choque cardiogênico, pô, então faz um inotrópico positivo nele, beleza? Mas aí, ó, você vai ter que ficar avaliando, monitorizando a oximetria de pulso, monitorização não invasiva de pressão arterial de 6 em 6 horas, certo? Pode ser também. monitorização contínua cardíaca, né? Oximetria de pulso mais fácil fazer, a monitorização cardíaca também você pode deixar lá, né? E o balanço hídrico e sinais vitais do paciente, certo? Com cuidados gerais de hora em hora. Então, cara, aqui eu facilito a vida, eu tenho certeza que se você chegou até aqui e entendeu esse conteúdo e gostou, você vai compartilhar ele imediatamente agora e você vai se inscrever nesse canal, beleza? Eu acho que isso é de uma grande ajuda, dá um trabalhão fazer isso aqui, tá? E eu espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo, eu te peço, deixa teus comentários aqui, se tem alguma sugestão, certo? De temas também, ou se você tem alguma crítica, a crítica que seja, ela sempre é construtiva, por mais negativa ou positiva que seja, beleza? Então, valeu aí, bons estudos, um abraço e tchau!